Hora do recado do telespectador. Essa é a resenha, amor? Nosso Deus! Quem gosta de frito, tá do lado de cá. Quem gosta ao molho, tá do lado de lá. Hã? Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Vamos. Deus te abençoe, tá? Continue te protegendo. Hoje tem moqueca. Um bom final de semana e abençoado por Deus pra essa equipe maravilhosa do IBGE. Nico, você anota mil. Rogério Silva, do Baixo São Ramon. É, ô, Jarão, que você fizer uma fritada dessa aí, se você quiser nos chamar. Põe ovo cozido na moqueca, Jarão? Não sabia, não? Hein, Jarão? Pode colocar ovo cozido na moqueca? Pode, é ele. Mas Jarão falou que é dele, ele pode. Pode, Lamonê? Se quiser colocar ketchup também, pode. É, aqui, ó. Eu gosto assim, frito. A minha mãe separava pra mim, quando eu era mais novo, o franguinho frito, Jarão. Aí eu comia o franguinho frito que ela separava. Na hora que eu ia repetir, eu colocava o ensopado, meus irmãos. Você fala que você não gosta do ensopado? Não, na primeira vez eu gosto do fritinho. Próxima! Boa tarde, Nico. Rapaz. Hora do almoço ligado no BG. Abraço pra você e sua equipe. Que Deus abençoe todos. Irânio do Alves. Que Deus te abençoe também, meu filho. É, nessa hora que o vovô aqui fica louco, sem comer nada, né? Bora, Valber. Boa tarde, Nico. Aqui é o Arthur. Parque das Águas e Patinga. Um grande abraço. Meu e do meu avô pra você. Feliz sexta-feira. Gilson Ferreira. Aí assinou o avatar. O Arthur, manda o nome do vovô aqui, Arthur. Olha lá. Fizeram a posa. Na hora que eu tava falando do aniversário da Sheila. É. Próxima. Da Shirley. Sheila não. Shirley. Olá, Nico. Essa é a minha querida mãe com os dois bisnetos. Aí deve ser moral, hein? Bisneto deve ser moral. Parabéns pelo seu programa, nota mil. Um beijo. Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos em você aqui no bairro Iguaçu e Patinga. Que Deus te abençoe, mano. O Anderson Freitas. O Anderson Fernandes. Por que eu falei Freitas? Tô sem óculos, né, Lamone? Aí de vez em quando eu fico sem óculos, aí eu confundo os sobrenomes. Mas é normal. Ô, Anderson, é Fernandes. Obrigado pelo carinho. Bairro Iguaçu e Patinga. E Vale do Aço. Que audiência, hein, papai? Próxima. Oi, Nico. Sou o Eric de Medina. Seu programa é meu. Manda um abraço pra minha mãe, dona Maria da Conceição. E para os meus filhos. Miriam, João Lucas, Antônio e Eric, Zaya e Miguel. Um forte abraço. Todos abraçados. Eu tava olhando aqui com aquela cara feia. O que que é? Era na hora que falou pra dançar. Aí tem uma modelo aí, ó. Boa tarde, Nico. Amo o seu programa. É a Cida de São Geraldo de Tumiritinga. Manda um beijo pra nós aí. E manda um beijo pra minha princesa. Nico, ela te assiste todos os dias comigo. Maria Clara é o nome dela. Tá aí a Maria Clara, que é filha da Maria Aparecida de São Geraldo de Tumiritinga. Um beijo pra ela. Essa menina vai ser modelo, hein? Boa tarde, Nico. Melhor apresentador. Amo o seu trabalho. Obrigado. Passando aqui pra te parabenizar por tudo e dizer que, para minha filha, que a amo muito. Essas aí sou eu, Sandra, e a filha Claudineia. A filha Claudineia e a Sandra. Ô, Sandra, você é sempre carinhosa comigo, hein? Com o meu trabalho. Obrigado. Deus abençoe você. Abençoe sua filhona também. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda os parabéns para o Isaías Geraldo. Ele fez aniversário ontem, morador do Santa Rita. Filho do Máximo e da Diana. Ó o nome que ele tem, Máximo. É o top dos tops. Já pensou se eu chamasse Máximo? Eu ia ser o Máximo. Um beijo pra ele. Parabéns aí, Isaías Geraldo, lá no Santa Rita. E um beijo também, falando em Santa Rita, pra Dona Zilma. Dona Zilma tava na nossa live mais cedo ali, ó. É, Zilma Lúcia. E um beijo pro Renato Brasileiro. Ô, Renato, você me abandonou. Oi, Nico. Boa tarde. Eu sou a Adriana, do bairro Santa Rita. Manda um abraço pra minha mãe, que mora lá em Campanário. Como é que é o nome da sua mamãe, Adriana? Tá lá em Campanário. Campanário tem audiência espetacular, o Balanço Geral, lá. Viva Campanário. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Akson, de Vila Velha Espírito Santo. Você é o melhor. Nota mil. Deus te abençoe sempre. É, Akson. E você é do Espírito Santo. Você sabe que lá tem um bruto, né? O Amaro Neto é bruto. Tem o Camargão também. Nós estamos aqui, fazendo nossa parte. Boa tarde, Nico. Amanhã eu vou fazer aniversário. 6.2, de muita alegria. Estou muito feliz, pois Deus tem me abençoado bastante e também tem uma família maravilhosa. Abraço a toda a equipe neste programa. Nota mil. Beijo pra você, viu, Marlucia? Daqui a pouquinho tem mais, né, Jairão? Daqui a pouquinho tem mais. Manda sua mensagem no 991 11 14 43.